Ele ou ela fica ou sai da sua vida? Você vai pensar nessa pessoa e nós vamos descobrir se esse ser humano fica ou sai na sua vida Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal Opção 1 é o cristal verde, opção 2 é o cristal amarelo Pra você que escolheu o cristal verde, bom, a carta da montanha, a carta do caixão, essa pessoa sai da sua vida, tá gente? Já era até pra ter saído Opção 2 é o cristal amarelo, se essa pessoa fica ou sai da sua vida, o que a espiritualidade te diz hoje? A carta da cegonha e a carta do sol, essa pessoa fica, vai valer a pena, vem felicidade, vem prosperidade na sua vida, vem realizações e concretizações, tá bom? Então, tenha paciência, essa pessoa fica na sua vida e você vai viver a felicidade que você tanto merece, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 E aí E aí E aí E aí E aí